Numa escala zero a dez eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Yeah Are you taking on me? Yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah Ooh Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute, wait a minute, yeah, yeah All the time I knew that you would love me Because you were always there Could I be it? That mistaken Ooh Believe me that you really care Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Oh, in the presence of all my friends Oh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand My hand My hand And you promised me Keep the notre ethical In the presence of all my friends That you would be my only man And if you were ever Oh, yeah Ooh Are you taking on me? Yeah Oh, yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah Ooh Do you want a little bit of my love, yeah, yeah Wait a minute Nesse mundo de ilusões onde passamos nossos dias Não posso ser quem eu sou Minha vida se confunde em meio a cenais vazias De ódio e de amor Onde se convence o povo a comprar o que não precisa Meu Deus, onde é que eu estou? Se você passar lá em casa, por favor, meu bem, avisa Quero esconder o meu mundo Posso sofrer, posso chorar e até cair Mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir Posso sofrer, posso chorar e até cair Mas certos dias eu me encontro assim Pois sem amor vejo que estou Despecados de voos cansativos Complicados e pensativos Machucados após tantos crivos Blindados com nossos motivos Amoados reflexivos Italy antidepressivos Acanhados entre discos e livros Inofensivos Será que o sol sai pra um voo? Melhor eu vou te esperar Talvez na primavera O céu clareia e vem calor Vê só o que sobrou de nós O que já era em colapso Planeta gira Tanta mentira Aumenta a ira de quem sofre Mudo A página vira o som delira Então a gente pira E no meio disso tudo Tipo Passarinhos Soltos a voar Dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito um do outro Passarinhos Soltos a voar Dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito um do outro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Achar um ninho, nem que seja no peito um do outro Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração me escondia e ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Oh 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 Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto